Hoje, 25 de setembro e dezenove, data histórica para a cidade de Sobral. Sessenta anos de saudades de Dom José Tupinabá da Frota. Passaram-se sessenta anos de seu falecimento, mas sua memória permanece viva. Dom José Luiz Gomes Vasconcelos, Bispo de Sobral, editou o decreto número nove. Determinando que hoje, quarta-feira, 25 de setembro, os sinos das igrejas da Diocese de Sobral toquem às dezoito horas, em memória do Bispo Dom José Tupinabá da Frota. E nós estamos conferindo este momento solene aqui na Catedral de Sobral. Um momento ímpar para todo mundo católico, notadamente para os católicos de Sobral. Sessenta anos de falecimento do nosso primeiro Bispo e bem feitor desta cidade, Dom José Tupinabá da Frota. É muito bom a gente recordar este momento solene. Isso que vai ficar para a história dos sinos, tocando aqui na Catedral de Sobral, no estado do Ceará. Sessenta anos de saudades de Dom José Tupinabá da Frota. Agradecer a todos os senhores que acompanham os nossos seguidores, que acompanham o nosso trabalho. Dizer da alegria de estar aqui participando deste momento solene da nossa Diocese. Todas as igrejas, todas as igrejas da nossa Diocese, neste exato momento, os sinos estão tocando. E nós estamos um tanto sensibilizados com este momento festivo. Agradecer a você que está acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. Camilo Júnior, meu amigo Camilo Júnior, muito boa noite. Célia Carneiro está acompanhando o nosso trabalho. Ismael Tomás, aquele abraço, Ismael. Rômulo Fernando, bispo Conde, nosso maior benfeitor. São as palavras do Rômulo Fernanda. Aqui é a Catedral de Sobral, uma igreja histórica, um monumento histórico para a cidade de Sobral. Inclusive tombada pelo patrimônio histórico nacional. É isso. Vamos agradecer a todos os senhores e dizer da alegria. de estar aqui, participando desse momento festivo aqui da nossa Diocese, nos 60 anos de falecimento de Dom José Tupinabá da Frota. Um abraço, boa noite a todos.